Eu não tenho culpa de estar te amando De ficar pensando em você toda hora Não entendo por que deixei acontecer E isso tudo me ababora Você não tem culpa se eu estou sofrendo Sem fantasia de ver de essa história Você tem um morado, posso testar errado Mas tenho que ganhar você É mais do que desejo, é muito ou mais Eu te vejo, eu sonho de mim Só me dá mais a minha dor Eu me parto, eu a pessoa errada Ninguém sabe o ponto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Muitos e homens estão enlouquecendo Muitos e homens estão enlouquecendo Muitos e homens estão enlouquecendo Eu me parto, eu a pessoa errada Ninguém sabe o ponto que eu estou sofrendo E sempre que eu vejo ele do seu lado Muitos e homens estão enlouquecendo 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 E sempre que eu vejo ele do seu lado Muitos e homens estão enlouquecendo Obrigado.